Tudo passa Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade são lições necessárias que na Terra passam. Deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da mãe amorosa a nos dizer carinhosamente e isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante a enorme embarcação, às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento e confiamos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. Tudo passa, exceto Deus. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.